Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje vai ser respondendo uma tag que está atualmente rolando lá no Instagram, mas que eu achei bacana trazer para o YouTube, porque é uma seleção de livros bem interessante e serve também de indicações para vocês. É a tag 54321 e cada número do 5 a 1 é indicação de livro. Então, para começar, 5 livros favoritos. E meus livros favoritos são, que geralmente eu não canso de falar sobre eles. O primeiro é o João do Rio, tem essa edição de Alma e Cantadora das Ruas. Esse ano ele está sendo homenageado na Flip, e eu fiquei super feliz com isso, porque estão saindo novas edições não só desse livro, mas de outros livros dele também. Inclusive a biografia dele está sendo reeditada, então eu fiquei super feliz. Essa edição que eu tenho é da Companhia de Bolso, e foi a que eu li pela primeira vez. Acho que eu já li esse livro umas duas, três vezes, porque eu gosto muito desse livro. Apesar de ele estar limpinho, digamos assim, tem dias que eu simplesmente abro e leio uma crônica, uma reunião de crônicas dele. Eu descobri ele, acho que em 2019, já na época final da faculdade, e meus amigos da época, assim, devem ter cansado de me ouvir falar sobre ele. O que é? É um conjunto de crônicas sobre a cidade do Rio de Janeiro, início do século XX. E a forma que ele escreve é muito, muito incrível, é muito gostosa de ler as crônicas dele, eu recomendo pra caramba. Tem uma aqui, que é sobre o ópio. Gente, quando eu li essa crônica no dia, eu passei mal, assim, eu tive que olhar, assim, pro horizonte e respirar fundo, porque tem toda uma construção ali da narrativa bem claustrofóbica, enfim. Recomendo pra caramba, aproveitem que estão saindo várias edições pra conhecer o João do Rio, que infelizmente ele é pouco comentado. O segundo dessa primeira lista de cinco favoritos é Abadia de Northanger, da Jane Austen. Eu absolutamente amo esse livro, né, vocês podem conferir aqui, que eu comentei pouco sobre ele, praticamente. Na época que eu li, eu dei muita risada com ele, e eu acho, apesar dos romances da Jane, ele sempre tá, digamos, lá no finalzinho da lista de favoritos das pessoas. Eu sou suspeita pra falar, porque eu absolutamente amei essa história. É um tipo de paródia, porque na época, né, da Jane, tinha muito romance gótico, que é um tipo de romance que eu gosto bastante, mas os críticos falavam mal do romance gótico, por causa da construção, enfim. E aí, no caso, eles desmereciam os autores. E é que a Jane faz, tipo, uma paródia mesmo do gênero. Então, ela faz muita discussão sobre como escrever romance, sobre a escrita, sobre o que ela entende também pelo leitor, enfim. Maravilhosa essa edição, vale a pena conferir. Eu absolutamente amo Abadia. Outro livro que eu acho que vocês devem estar cansados de me ouvir falar aqui, é ele, o Evgeny Nuneig, do Putin. De novo, eu amo esse livro, sempre tô falando dele, toda oportunidade eu tô falando desse livro, porque ele foi, ele mudou a forma de eu ver a literatura russa, a ideia também de romance, né, porque é um romance em versos aqui. Enfim, foi incrível esse livro, e quanto mais eu falar, mais eu amo, e já reli ele duas vezes, e tenho mais duas edições da mesma história, e tô pensando em comprar uma outra. Enfim, outro livro favorito meu, que eu não canso de falar, é esse aqui, do Franco Moretti. É o Atlas do Romance Europeu. E o que eu acho maravilhoso nesse livro, como vocês podem ver também, ele foi bem lido, bem anotado, é que nesse livro, o Franco Moretti faz uma crítica literária, mas juntando história, literatura e geografia. Então, ele realmente coloca o romance europeu no Atlas, e aí descobre alguns padrões, enfim. Eu amo esse livro, sempre recomendo pro pessoal. Aqui eu coloquei uns livros que ele cita na obra, então está aqui, livros teóricos. Vou dar um gostinho aqui pra vocês. Tem um mapa aqui que eu gosto pra caramba. É esse mapa aqui envolvendo ilusões perdidas. Então, aqui fala a localização dos grupos sociais, e aí, onde cada grupo do romance se localiza na cidade de Paris. Esse também é sobre ilusões perdidas, então, um caminho que o protagonista faz, o Lucien, então ele sai daqui e quer ir pra outra margem do rio. E pra quem gosta de literatura, deseja estudar literatura, é um ótimo livro também. Porque ele dá muitas ideias novas, assim. O Franco Moretti, eu acho que ele fala algumas coisas que são poucas praticadas na academia, tanto que, quando ele lançou esse livro, gerou todo um borburinho, e ele lançou um outro livro em resposta, que eu também tenho, também já li, é o mesmo tema. Pra fechar, um livro favorito, um livro que eu adquiri esse ano, mas que eu li no comecinho de 2019, que foi esse aqui, Star Trek em History. Pra quem não sabe, Jornada nas Estrelas é uma das minhas séries favoritas. Então, eu li esse livro no Kindle, e eu fiquei apaixonada, porque, como o título diz, ele relaciona a série Star Trek com história, e, né, disciplina. Então, eu analiso alguns episódios importantes, por exemplo, relacionando um episódio em si com a Guerra do Vietnã, a questão da ponte de comando ser bem diversa para os padrões da época, porque é a época de segregação racial nos Estados Unidos. Enfim, gosto pra caramba desse livro, com certeza eu vou reler ele de novo pra poder marcar aqui. E vai ser um prazer, sem dúvida, poder reler esse livro. Próxima pergunta da Teg, são quatro livros que eu quero ler. E os quatro livros são relativamente curtos, porque eu estou lendo livros muito grandes no momento. Então, primeiro, é essa biografia do Gogol, escrita pelo Nabokov. Tô muito interessada, não só pela vida, né, do Gogol, claro, mas também como o Nabokov escreve essa biografia, porque o Nabokov tem um livro, né, sobre literatura russa, eu esqueci o nome agora, vou pôr na imagem pra vocês. E aí ele escreveu essa biografia, a editora é a Ars Poética, pra quem tiver interesse. Outro que eu quero ler, principalmente em outubro, que, né, mês que vem, que é o mês das bruxas, mês do horror, mês do Halloween, é esse aqui que eu participei do financiamento coletivo. É o Horto das Máguas, do Gonzaga Duarte, Duque, desculpa, Gonzaga Duque. É um conjunto de contos da época do decadentismo brasileiro, que envolve gótico. Tô bem curiosa pra ler, queria ler ano passado, mas acabou atrasando a entrega. Depois eu quero ler esse aqui, chama A Moça do Internata, de uma escritora russa do século XIX. E eu tô curiosa pra saber. É simples assim. Já faz um tempinho que eu comprei, uma coisa engraçada, né, de se comentar, é que eu literalmente li a tese de doutorado do tradutor, mas não li o livro. Enfim, a tese dele comenta sobre a escrita feminina do Rússia do século XIX, eu fiquei curiosa, e comprei o livro, fui pesquisar quem era o tradutor, e acabei lendo a tese de doutorado dele. E, por fim, o último que eu quero ler é o nosso livro, né, o meu livro do mês aqui, do projeto do Turgenev, que é Pais e Filhos. Eu quero, no meu caso, vai ser uma releitura, que eu já li esse livro, e eu tô bem curiosa pra ver como vai ser essa minha releitura, já tendo conhecimento das obras anteriores do Turgenev, e também já tendo conhecimento da biografia dele. Porque essa ideia de conflito de gerações não era necessariamente a ideia principal que ele queria pro livro. Tanto que ele comentou numa carta que o Dostoiévski foi o único que entendeu a ideia do livro, entendeu a figura do Bazarov, mas a carta do Dostoiévski se perdeu, então a gente não sabe que ideia é essa. Mas, enfim, quero muito reler, no caso, essa história. Depois, indo pro número 3, três livros que eu amo recomendar. E aqui vai ser bem monotemático, mais ou menos. Primeiro, que eu não canso de recomendar, é esse livro da Carambaia, Tolstói e Tolstaya, que são contos do Tolstói, no caso, Tolstói com a Sonata Kreutzer, tá aqui, e a Sofia Tolstói, do De Quem é a Culpa e Canção Sem Palavras. Textos da Sofia, tradução inédita para o português, né, o Sonata Kreutzer, no caso, a gente já tem. Essa edição que traz os dois textos da Sofia e o texto do Tolstói junto é incrível, porque o De Quem é a Culpa é uma resposta à Sonata Kreutzer. Lendo os diários da Sofia, inclusive comentei no vídeo, a Sonata Kreutzer foi um marco no casamento deles, porque a Sofia não gostou nada da história, ela discordava de muitas coisas, tanto que, né, essa discordância gerou a história dela. Essa minha edição é a edição numerada, mas hoje já encontra a edição do acervo, mais em conta e mais fácil de achar, porque acho que essa aqui já está esgotada. Outro que eu recomendo, assim, de olhos fechados, principalmente para quem quer começar com literatura russa, é o Gogol, especificamente esse livro, o Capote e outras histórias, porque aqui traz as principais histórias mesmo do Gogol e as que eu mais gosto. Eu já li outras coisas dele, são contos, então você lê rapidinho. O Capote em si, o texto do Capote é incrível, e muitos autores russos vão, digamos que, beber dessa fonte do Gogol, então vale a pena conhecer ele. E para terminar aqui as minhas indicações, é outro livro da Carambaia, O Sino e o Relógio, uma antologia do conto romântico brasileiro. Eu vejo, pelo menos, ele como um livro inédito para a gente, porque traz muitos e muitos autores desconhecidos, então aqui vocês podem conferir o índice dele. Como vocês podem ver, tem muita gente desconhecida, né? E eu amo essa edição. Não só porque é um presente, mas principalmente por causa desse caráter de novidade, que a editora trouxe. E também vocês encontram ele na coleção Acervo. Com relação aos textos, por serem contos, é facinho de ler, e é ótimo para conhecer autores. Eu sempre gosto de recomendar contos para conhecer autores. Então, ele é dividido em fantástico, contos fantásticos, históricos, cotidiano, ó, como vocês podem ver, gostei muito dos contos do cotidiano, e intriga. E é lindo. No caso, essa edição, por ser a edição numerada, ela é muito bonita. Depois, número dois, dois livros recentes. No caso, eu vou mostrar a última leitura que eu terminei, e o último livro, mais ou menos, que eu comprei. Então, o último livro que eu comprei, o último livro recente, aqui na minha estante, foi esse aqui, que é a prosa completa do Putin. Comprei esse livro, porque alguns textos em prosa dele não tem tradução. Então, eu quero conhecer, assim, como uma pessoa que ficou obcecada, que ama esse autor. Quero ler tudo dele. E minha última leitura foi A Véspera, do Ivan Turgenev. Inclusive, usei de exemplo no vídeo sobre fichamento. Então, para quem, inclusive, quem quiser saber um pouco mais da história, pode conferir esse vídeo. Mas, enfim, está aqui, eu marquei, gostei muito da história. O desfecho também, gostei bastante. Só essa capa aqui, que eu achei meio... Enfim, não combina com a história. Mas, eu entendo a ideia aqui, por trás da capa. E, por fim, o número 1, é uma leitura atual, minha. Então, eu estou lendo O Senhor dos Anéis. Não sou uma leitora de fantasia, então, já estou indo com os dois pés no peito, praticamente, porque eu já peguei um livro de alta fantasia, mas, assim, estou amando, literalmente, porque a leitura está sendo muito fluida. Sempre que eu pego para ler, assim, eu esqueço que eu estou lendo o livro e vou lendo, lendo, lendo. Não cansa, é uma coisa muito estranha, de verdade. Acho que eu estou, eu entendi, eu tenho alguma magia aqui nas palavras, porque não cansa. Você está lendo, lendo, lendo. Se eu ler essa semana, e para quem não lê fantasia nem nada, eu já estou na página 120, no capítulo 3. Parece pouco, mas, assim, tem todo um prólogo relativamente longo, recapitulando algumas coisas do que aconteceu no Hobbit. Mas, enfim, estou gostando bastante e estou gravando um vlog de leitura dele. Não sei quando vai sair, porque tem que terminar de ler, né? Mas, assim, eu queria registrar esse meu momento de ler O Senhor dos Anéis a primeira vez. Vejo ele como um marco na minha vida de leitura. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. tchau, tchau. Tchau, tchau.